Olá, sejam bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa para a terceira série do Ensino Médio da Rede Estadual de Goiás. Lembrando que é um projeto de Seduc em Ação, que terá programas diários com aulas para o Ensino Médio. Eu sou o professor Ivaí e o nosso tema de hoje é sobre o Romance de Trinta, conteúdo importante para os estudantes da terceira série do Ensino Médio e também para você que está se preparando para o Enem. Ok, as expectativas de aprendizagem de hoje, refletir sobre o modernismo brasileiro, denominada segunda geração, refletir sobre as conjunções e a relação de sentido no gênero e em estudo, refletir também o uso da pontuação no gênero e estudo. É importante nós fazermos um contexto histórico dessa literatura da segunda fase modernista. Em 1930 tem início os 15 anos da ditadura do Getúlio Vargas e houveram transformações nesse período getulista. A expansão da indústria no Brasil, desenvolvimento dos transportes rodoviário e aéreo, crescimento das cidades, surge o proletariado, criação de universidades e desenvolvimento da imprensa. Apesar de todo esse desenvolvimento, essa geração de 30, nós vamos perceber nas obras literárias problemas manifestados especialmente na região Nordeste, porque essas obras trarão para nós essa perspectiva de mostrar a cultura nordestina. Então, as obras literárias, a prosa de 30, nos anos 30, a ficção dá um novo salto qualitativo com o aparecimento de novos escritores que se distribuíam em três vertentes. A primeira é intimista. Essa literatura, nós vamos perceber a representação dos conflitos humanos, das questões psicológicas. E nós podemos destacar aqui dois dessa literatura, Dionélio Machado e também a Clarice Lispector. Vamos falar também sobre a prosa urbana. É evidente que, falando em urbanismo, nós vamos perceber que essas obras são ambientadas nas grandes cidades. Nós temos um exemplo, o resto é silêncio, do Érico Veríssimo. E a regionalista, a qual nós vamos dar ênfase hoje, nós vamos estar falando sobre esse regionalismo. Então, a preocupação com a valorização do Nordeste deve-se, em parte, ao deslocamento do eixo econômico e cultural para o Sul, quando a indústria açucareira começa a decair. Então, nós vamos falar agora sobre o ciclo da cana-de-açúcar, a decadência. Então, nós apresentamos aqui duas obras do José Lins do Rego, Fogo Morto e O Menino do Engenho, que tratam especificamente dessa decadência, desse ciclo da cana-de-açúcar, a falência dos engenhos. Então, o próprio nome aqui, Fogo Morto, a decadência. Depois, nós temos a segunda obra, Menino do Engenho, ambientada justamente nesse cenário em que o Carlinhos, depois de adulto, ele conta toda a sua experiência quando veio viver no engenho, todas as dificuldades, conhecer a cultura local. Mas a ênfase do livro é justamente a decadência do engenho. Em 1926, cria-se o Centro Regionalista e realiza-se o primeiro congresso brasileiro de regionalismo, resultantes de uma intensa campanha de valorização das tradições regionais. Então, o regionalismo de 30 revela o drama da seca e das retiradas, a submissão do homem ao latifundiário e a ignorância e as mazelas políticas da região nordeste. Eu trouxe aqui para vocês a tela do Portinário, os retirantes, que dá um intertexto e aproxima bem dessas obras as quais nós estamos falando e que vamos falar desse regionalismo. José Américo de Almeida, ele inaugura esse ciclo, falando sobre a região nordeste, a bagaceira. O título desse livro é justamente porque há uma família, o Valentim, a sua filha Soledad e um afiliado, eles saem de uma determinada fazenda e vão para um engenho. E lá, nesse engenho, a gente vai perceber que acontecem grandes conflitos, como a sedução, assassinato e assim por diante. O título A Bagaceira se dá em função de que o bagaço da cana era jogado no engenho, o bagaço da cana. Então, deu esse nome, o título, a obra A Bagaceira. Hoje, de modo especial, nós vamos falar sobre o 15, uma obra da Raquel de Queiroz. E, numa próxima aula, também sobre o mesmo tema, nós vamos abordar vidas secas do Graciliano Ramos. A Raquel de Queiroz, em 1930, com apenas 20 anos, projetava-se na vida literária do país, através da publicação do Româncio XV, uma obra profundamente realista na sua dramática exposição da luta secular do povo contra a miséria e a seca. Então, a Raquel de Queiroz, ela nos apresenta, eu trouxe aqui só o núcleo principal, os personagens principais da obra, o Chico Bento, a sua mulher Cordulina, Pedro, Josias e Manuel, o Duquinha, o Caçula, são os três filhos, e Dona Maroca. Então, a obra, de uma certa forma, o enredo, ele se desenvolve com o Chico Bento saindo da fazenda da Dona Maroca, em Quixadá, e eles vão em busca de uma vida melhor. Mas, desprovido de dinheiro, eles têm que fazer, então, essa viagem a pé. Então, o destino deles é Fortaleza, a capital, e eles vão passando por todos os sofrimentos. Então, essa família, de uma certa forma, vai sofrendo no dia a dia, encontram outros retirantes, algum comendo o resto de animal, a carcaça de um boi, por exemplo. E, mesmo assim, com toda dificuldade, o Chico Bento, ele demonstra solidariedade. Ele ainda divide um pouquinho da farinha, um pouquinho da rapadura com esse grupo, que se tornam amigos. Também é possível a gente perceber, em uma cena aqui que eu vou mostrar para vocês, que retrata realmente o sofrimento dessa família. Também, ao final, nós vamos perceber que o menino, o Josias, ele come lá uma raiz de uma andioca crua, e ele vem a óbito. Eu trouxe aqui essa tela do Portinário, a criança morta, que também gera um intertexto para a gente entender o drama da família. Então, vamos aqui a esse fragmento, para vocês entenderem. Então, nesse sofrimento, o Chico Bento, ele vê uma cabra, e ele resolve, então, matar essa cabra. Só que, ele se depara com o dono, o proprietário, que vem muito enfurecido. Então, vamos ver aqui o contexto. Não dou nada, ladrão, sem vergonha, cabra sem vergonha. A energia abatida do vaqueiro não se estimulou nem mesmo diante daquela palavra. Antes, se abateu mais. E ele ficou na mesma atitude de súplica. E o homem disse, afinal, num gesto brusco, arrancando as tripas da criação e atirando-as para o vaqueiro. Tome, só se for isto. Há um diabo que faz uma desgraça como você fez. Dar-se tripas é até demais. Chico Bento ainda esteve uns momentos na mesma postura, ajoelhado. E antes de se erguer, chupou os dedos sujos de sangue, que lhe deixaram na boca um gosto amargo da vida. Então, aqui a gente consegue perceber a densidade dessa obra. O sofrimento desses retirantes numa vida desprovida de dinheiro, de conforto, mas eles tinham o sonho de uma vida melhor. E aqui a gente percebe a sinestesia, uma metáfora. né? Deixaram na boca um gosto amargo da vida. Então, aqui a Raquel de Queiroz traz nessa frase, né? O sofrimento de toda a família. O romance regionalista apresentam essas peculiaridades. Consciência social aborda criticamente a miséria, a exploração do trabalho rural, sofrimento da seca e o abuso dos poderosos. Pois bem, como eu havia dito, em uma das expectativas, nós iríamos também falar sobre as orações coordenadas, sobre os conectivos, que nós já trabalhamos numa aula anterior, mas vale a pena estarmos recordando. Período composto, e aí nós temos as orações sindéticas, que são aquelas as quais são introduzidas por uma conjunção. Então, aqui eu trouxe um período e o homem disse, afinal, num gesto brusco, arrancando as tripas da criação e atirando-as para o vaqueiro. Percebam aqui que na última oração, ela é uma oração coordenada, sindética, aditiva, porque esse conectivo aqui, ele simplesmente liga uma oração à outra. No colo da mulher, Dudinha também, só osso e pele. Levava a mãozinha imunda aos pobres olhos doentes. E com a outra, tateava o peito da mãe, mas, num movimento fraco e tão triste que era, mais uma tentativa do que um gesto. Aqui nós temos, então, a segunda oração, apontando aqui para nós uma conjunção adversativa. Então, essa segunda oração introduzida por uma conjunção adversativa, nós damos o nome de oração coordenada, sindética, adversativa. Chico Bento, frágil e faminto, não protestou, pois sentia-se frágil. Aqui nós temos uma conjunção explicativa. Essa segunda oração, ela explica a anterior. Então, nós temos uma oração coordenada, sindética, explicativa. Por que ela é sindética? Porque ela é introduzida por uma conjunção. As alternativas são aquelas que excluem o conteúdo da outra. Olha aqui o exemplo. Viajarei de avião ou pegarei o ônibus. É uma coisa ou outra. Então, aqui nós temos o conectivo, essa conjunção. E temos, nessa segunda oração, a oração coordenada, sindética, alternativa, em função da conjunção alternativa. Finalmente, nós temos as conclusivas, quando expressam uma conclusão. São alguns exemplos de conjunções conclusivas. Logo, portanto, pois, assim, então, por isso, por conseguinte, de modo que, de forma que, em vista disso. Olha o exemplo. Fez uma cirurgia, por isso, não irá à aula. Por isso que, então, é a conclusão. Nessa segunda oração, nós temos a oração coordenada, sindética, conclusiva. Sobre a pontuação, eu vou mostrar aqui para vocês, rapidamente, os dois pontos nesse período aqui. Nós temos um verbo de elocução. E aqui, na verdade, faz a demonstração, justamente, de que está acontecendo o discurso direto, dentro desse enredo. Suplicou o verbo de elocução, dois pontos. E, em seguida, nós temos o travessão. Meu senhor, pelo amor de Deus. O travessão indica, então, a fala. Meu senhor, vírgula, porque é um vocativo. Aqui, ele faz um chamamento ao proprietário. Meu senhor, pelo amor de Deus. E a exclamação expressa, justamente, esse clamor. Me deixe um pedaço de carne. Vírgula, porque ele vai enumerar. Um taquinho, ao menos. Outra uma vírgula, uma pausa. De que dê um caldo para a mulher, mais os meninos. E a exclamação, novamente, demonstra essa súplica do protagonista, o Chico Bento, nessa história. Bom, as dicas do Ivaí. É muito importante que você faça uma pesquisa sobre as orações coordenadas, a articulação dessas conjunções nas orações. Pesquise sobre a pontuação. É muito importante, também, para a sua produção textual. É muito importante que você esteja atento, então, a esses dois pontos. Uma outra dica, para reforçar, é importante, também, que vocês leiam, possam conhecer essas obras. E, a partir dessa leitura, vocês vão entender, realmente, o drama dessas famílias, perceber essa crítica social, através do romance da geração de 30. E, mais uma dica, né, da atualidade, vocês poderão, também, pelo YouTube, procurar esse filme, baseado em fases reais, O Caminho das Nuvens, de Vicente Amorim, que conta a história de um casal, o Romão e a Dona Rose, e seus cinco filhos pequenos, que percorrem 3.200 quilômetros de bicicleta em busca de um sonho. Ele era um caminhoneiro desempregado, pretendia uma vida melhor para os seus filhos, então, ele faz essa trajetória, percorrendo cinco estados, até chegar ao Rio de Janeiro. Ok? Então, ficam essas dicas. Espero que vocês possam fazer essa pesquisa, ok? Muito obrigado, galera. Fiquem ligados. Amanhã, teremos aula para os estudantes da primeira série, do Ensino Médio, aula de Língua Inglesa e Biologia. Forte abraço, beijo no coração e até a próxima.